Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Cortez e quero falar com você que acompanha o que há de mais legal em termos de espetáculos e atrações artísticas através do Culturices. E queria pedir para que vocês, que são fãs do Culturices, que venham assistir o meu projeto, que é o Música Divertida Brasileira MDB, um show onde eu resgato as músicas mais engraçadas da MPB e apresento essas mesmas canções do passado em novas versões. Então é um show para a família inteira, nós temos um espetáculo dia 2 de novembro, quinta-feira, às 21h, no Teatro Bradesco do Shopping Bourbon. Eu, Fabiano Cambota e a banda Pedra Letícia é um show com stand-up, música, muita diversão e a gente espera todos vocês. Valeu, Culturice, beijo para todo mundo.